E agora tem notícia boa para você que é amante da leitura e frequentador da Biblioteca Pública de Cascavel. O espaço retomou as atividades abertas ao público. Luciano Neves, volta para a tela do Jornal Taroubá, essas atividades estavam suspensas por causa da pandemia, né Lu? Exatamente, Dani. A pandemia ainda persiste, mas a vacinação avança em Cascavel, é preciso manter todos os cuidados. E a Biblioteca Pública também já está retomando as atividades. Eu vou deixar esse assunto para explicar para nós, para a Catiane, ela que é a coordenadora da Biblioteca. Catiane, explica para nós quais as atividades já foram retomadas desde ontem. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Desde ontem, dia 6, a gente reabriu a Biblioteca, assim, quase que na totalidade. Então, todos os acervos já estão disponíveis aos leitores, porque até então eles poderiam pegar o livro, mas não tinham acesso ao acervo, o funcionário que entregava. Agora não, agora está livre. E a única que ainda está sem o funcionamento é o Telecentro, que é aquele programa que a gente oferece curso de informática básica. Mas o que você tocou no assunto do Telecentro, para 2022 ele deve ser reaberto? Exatamente. Meados de fevereiro a gente está reabrindo, então aí vai ficar por completo todas as atividades da Biblioteca. Catiane, um dos atendimentos é o cinema, só que ele deve ser feito com reserva. Explica para nós qual é o procedimento para isso. Tá. O cinema é aberto a qualquer pessoa, qualquer grupo, sendo que precisa de um agendamento. Então, liga aqui a Biblioteca no 3902 1370 e agenda para o grupo que tiver interesse. Ainda há pouco, Catiane, nós falamos, por exemplo, que essa pandemia persiste. Ela está mais estável, mas persiste. Quais cuidados ainda precisam ser mantidos na Biblioteca para que as pessoas possam acessar o espaço? Exatamente. A gente abriu, porque a gente pensa muito no leitor, né? Nesse que ele gosta, nesse conforto de escolher o livro, essa liberdade. Mas precisa tomar as mesmas medidas. Usar o álcool é obrigatório a máscara e o distanciamento também. Para quem tem o hábito da leitura, Catiane, e ainda não tem a carteirinha da Biblioteca, é uma possibilidade agora aproveitar essa reabertura para que faça essa carteirinha. Qual que é o procedimento? Ele precisa de um documento com foto, o comprovante de endereço, o número do CPF, um real que é para a plastificação e três números de telefones para referência. Confirmado esses telefones, ele leva na hora o livro. O cadastro já está pronto. Muito obrigado, então, a Catiane Farias, ela que é coordenadora da Biblioteca, reforçando, então, o horário de atendimento da Biblioteca, sempre das oito da manhã às cinco da tarde, isso de segunda à sexta-feira. Dani, Ivan, volto com vocês. Então, bom ver isso, né, Luciano Neves? Aos poucos, as coisas voltando ao normal, claro, existem ainda cuidados que precisam e devem ser tomados para você que vai até a Biblioteca Pública de Cascavel. Obrigada, Luciano, por mais uma participação. Obrigado. Obrigado.